2016 praticamente está se despedindo, a gente já está perto quase da metade do mês de dezembro e tem gente que aproveitou o ano, economizou e pagou as dívidas, outras pessoas não conseguiram. Pouco mais de 26 mil moradores aqui de Foz limparam o nome esse ano. Mas apesar do número de endividados ter caído, o comércio ainda está preocupado com a situação econômica e está tentando de alguma forma atrair os clientes. Para muita gente o 13º já tem destino certo. Eu vou pagar umas contas e comprar uns presentinhos para Natal. Comprar para o Natal, zerar as dívidas, zerar se preparar as dívidas para o ano que vem. É o que os comerciantes esperam. Existe uma expectativa no comércio que as pessoas recebendo essas parcelas do 13º salário agora no final do ano, utilizem uma parte desses recursos para que se coloquem em dia essas contas. Este ano, mais de 36.300 pessoas entraram para a lista de devedores aqui em Foz do Iguaçu. Pouco mais de 26 mil conseguiram pagar as dívidas. Em relação ao ano passado, a média de inadimplentes caiu de 10,43% para 7,6%. Mesmo assim, os dados preocupam. Por mais que em 2016 tenha um índice de inadimplência menor, isso se dá ao grande tempo já que vem esse período de recessão. Uma pessoa que contraiu uma dívida de um financiamento ou uma dívida mais prolongada em 2014 e teve uma diminuição na sua receita agora em 2015 e 2016, com certeza ela vai ter uma dificuldade maior para honrar com seus compromissos. Para que o consumidor consiga pagar a dívida nessa época do ano, os comerciantes também fazem uma campanha de negociação. Dão descontos em juros, parcelam, tudo para que o cliente possa voltar a ter crédito. Nós estamos negociando como sempre, né, final de ano a gente espera aí que os clientes, depois que recebem o décimo, venham quitar seus débitos. Estamos facilitando, fazendo cartão de crédito, sem entrada, sem juros, tudo para que o cliente consiga quitar essas contas, né, e venha comprar novamente conosco. E para não se endividar de novo, é bom fazer um planejamento financeiro e seguir o exemplo do Davis. Sempre pago à vista, porque a vista tem desconto. Ele também tem outra estratégia. O segredo é você não comprar de imediato. Deu vontade de comprar? Não compra. Volta e depois vê se deu vontade. Se você, na terceira vez, comprou é porque realmente você está precisando.